Você deve ter visto por aí uma animação de um boneco 3D se apresentando em um palco e levando as pessoas à loucura. E não, por incrível que pareça, esse boneco 3D não é o dolinho. Muitas pessoas viram esse vídeo e ficaram em dúvida de que porcaria é essa? Então calma que hoje eu vou explicar a origem desse meme pra vocês. E antes de tudo a gente precisa conhecer o conceito de VTubers. Você sabe o que é um VTuber? Ele fala igualzinho meu pai. Não, essa é a VTube. VTuber é praticamente um youtuber só que virtual. Ou seja, VTuber. Eles já existiam faz muito tempo e fazem muito sucesso. E o que viralizou recentemente foi um VTuber tailandês. O VTuber Dacapo. Que faz parte de uma agência de VTubers tailandeses. E aparentemente esse Dacapo é o mais famoso deles. E em junho de 2023 o Centro Cultural de Eventos da Tailândia fez um evento de cosplayers. E nesse evento teriam várias apresentações. E claro, nós tivemos a apresentação do Dacapo cantando a música Shino Noga Ewa do Fujikaze. E foi simplesmente isso que virou meme. O povo viralizou principalmente pela animação ser bem travada. E porque o povo vibra muito quando os olhos dele aparecem. E claro, também viralizou porque começaram a falar que as pessoas pagaram 300 dólares pra ver esse VTuber. Mas logicamente as coisas não são bem assim. De fato eram 300 dólares, porém 300 dólares tailandeses. Que convertendo daria 9 dólares americanos. Que convertendo pro real daria tipo uns mil reais. E esse valor era o valor do evento e não do show específico. Então não, as pessoas não pagaram 300 dólares pra ver esse VTuber. Apesar de que eu não duvido que alguém realmente pagaria 300 dólares pra ver. Eu mesmo pagaria 300 dólares pra ver o meu VTuber 3D favorito cantando. O Dolinho. Cara, mas eu achei esse VTuber muito estranho. Eu achava que VTuber da Capo seria bem diferente. Suco de maracujá! Piadas ruins. Suco de maracujá! Uh, 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 uh!